Olha quem apareceu por aqui e está se balançando na rede. Oi gente, boa tarde, vamos se balançar. A gente bem gostou daqui, se balançando. Uma sombra boa pra estar, né mãe, de tardezinha? É, tô fudada, só dormi ao sono, né Maria? A gente gostou. Ah mãe, tem que catar, ó, essas aqui. Que as bichas ficam futucando, aí deixa, ó, as galinhas. Eu a ponho e boto ali em cima da mesa toda vez, porque se deixar aqui já era. Olha, tá aí caindo manga, minha gente, já indo, ó, por aqui. Oi gente, vamos pra mais um vídeo, começar aqui o vídeo direito, falando com vocês. Mãe chegou aqui pra nós ir fazer compra aqui, que minha companhia já sabe, ela não vai só... Não, eu vou só comprar vocês. Tem vergonha, minha gente, de ir ali no mercado, mãe. Meu Deus do céu. Aí eu já fui essa semana fazer a minha, aí não deu pra ela ir fazer a dela. Aí vamos hoje, agora, lá no mercado. Vou aproveitar pra ir fazer minhas compras de verdura, que eu ainda não fui. Aí já começamos o dia nas compras, hoje. Mãe olhando para a mãe ainda. Agora tem, mãe. E olha aqui, mãe, esse daqui, olha como tá ainda carregado. O tanto de manga que tem ali, ó. Muita manga. Esse dali, mãe, olha que tá. Bem carregadão. Tanto de manga, minha gente, que caiu ali. E ainda tem uma fartura, graças a Deus. Olha, a mãe já tá aqui, pegando as coisas. E as compras de manhã ainda é mais poucas do que a minha, porque a mãe almoça no trabalho, né, mãe? A mãe só janta em casa. Aí nem gasta muito, minha gente. Aí já está aqui, catando coisa. Olha a bancada de verdura e fruta, como é que tá bonita hoje. Aproveitar e já levar bastante verdura. Vixe Maria, não dá pra fazer batata frita. Mas já tá aqui, pegando verdura. Os abacaxizão, vixe. Hoje chegou tudo gordo. Olha lá, pra do abacaxi. Melão. Hoje eu não gosto não, não tem gosto de nada. Eu gosto. Já tá aqui o carrinho quase cheio de manhã, velho. Falta a parte agora de limpeza, pegar. Olha, já estamos na lanchonese de Lila. Vim pagar a minha conta. Ela tá ali super concentrada. Super concentrada, velho. Mãe tá aqui, vai ver a lanchonete também de Lila, que a mãe nem tinha visto depois da obra. Ela bem bonita ficou aqui. Não foi, mãe? Quanto tempo que eu vim aqui? Não é aquele tempo que nós fomos pra serra. Foi mesmo, o tempo do Monte Serra, que a mãe veio aqui. Mãe já foi embora. Já fizemos as compras dela. Já fiz minhas compras também de verdura. Agora eu vou dar uma regada aqui nas minhas plantas, minha gente. Dar um tratozinho aqui. A pessoa sai de casa e quando chega em casa, chega um gato dos gatos, mais gatos desse. Que bonita. Eita, mô. Amei teu cabelo. Mô, fui cortar o cabelo. É como chegou o gato. Vem cá, aproveita teu rosto bem de pé. Hoje, mô, tá com a cara do Duca, do Big Brother. Duca do Big Brother? Sim. Vixe, Maria. Você tá do... Eu não assisto Big Brother, minha esposa assiste, mas quem vai ganhar é Duca, porque ele sabe jogar. Eu, eu. Eu entendo essas coisas que eu vejo de foto, mas eu não assisto, não. Hoje, mô, tu cortasse mais baixinho, não foi? Ficou perfeito. Perfeito. Um gato, um gato. Vamos aproveitar e vamos sair hoje, tá? Jantar fora. Bora, Raul. Oxe, mô. Cortar assim de novo e ficou lindo. Lindo, lindo os cabelos. É que toda vez a mãe, ele deixa esse topozinho aqui da frente bem maiorzinho. Aí eu pego, fico botando pra trás toda vez. Ixi, Maria. Agora ele tá todo exibido, minha gente. Já tô de novela, eu. Meu Deus. Deu parar de te filmar pra ninguém te paquerar. Oi, gente. Já estou por aqui no dia seguinte. Já tô na metade dos meus afazeres de hoje. Tô aqui, ó. Já tirei uma remessa aqui de roupa lavada. Vou colocar aquela outra. Aí hoje estou aqui cuidando das roupas. Tem umas ali que eu vou lavar a mão. E também já preparei o almoço. E tô aqui também, ó. De olho. De olho aqui numa bistequinha que eu coloquei pra assar. Já tá pronto. Chamar a lá pra almoçar. Bom demais, minha gente. Coisa na brasa. A gente come tanto coisa frita no óleo e tudo, né? Que de vez em quando é bom fazer uma coisinha assim. Aí já preparei o almoço. Aqui tá uma bagunça de coisa que só Deus viu na causa. Aí vou colocar aqui a outra remessa de roupa já pra terminar ali e almoçar. E no almocinho de hoje é de tudo um pouco, minha gente. Cuscuz, macarrão, arroz, feijão, salada de maionese e a delícia da bistequinha de porco. Vamos almoçar aqui agora. Minha gente, tô na finalização hoje. Dá aí roupa. Ontem só deu tempo de organizar a dialã. Aí hoje cuidei de umas coisas de casa e tô lá no quarto organizando a minha. Vou ver se dá tempo de finalizar hoje pra amanhã eu já dar uma limpada no quarto. Que tá uma bagunça, uma lavada no banheiro. Começar e deixando cada coisa no seu eixo. Aí nem tô gravando pra vocês já pra eu não me ocupar e fazer as coisas rápido pra dar tempo. Mas é isso. Tô indo lá na casa de mãe agora. Vou buscar um leite que eu mandei ela pegar porque o rapaz só passa lá na rua dela. Aí tô indo lá agora. E tava aqui olhando também, ó. Meu pé de pimentinha de cheiro, minha gente. Olha, tá aqui ainda intacto. Tenho que vir colocar água nele. Ontem, quando eu cuidei lá em cima das coisas, foi que lembrei da pimentinha ali. Nem vim colocar água. E vou lá agora buscar o leite pra voltar pra casa. Terminar ali minhas coisas. Hoje eu lavei roupa, cuidei umas coisas de casa. Amanhã eu vou precisar sair pra resolver coisa na cidade. Aí já tô dando uma adiantada. Tenho que dar uma organizada em tudo. Eu vou tentando fazer as coisas assim. Cada dia uma coisinha aos poucos. Porque não posso abusar muito por conta da minha coluna. Se eu ficar muito tempo em pé ou muito tempo assim, fazendo algum esforço. Por mais besta que seja, aí eu já sinto, sabe? Já pega. Aí eu tô evitando. E é isso. A gente vai fazendo o que dá, né? Durante o dia. Já cheguei aqui na casa de mãe, gente. Olha onde ela já vai com a inchada. Ai, meu Deus. Vai plantar um pé de chuchu. Olha, já comei o mormelho da roça dela. Aquela água no balde. Olha, minha gente. E o pezinho de pimentinha de mãe, ó. Tem bastante novinha. Vou aproveitar e tirar umas. Aqui pra... Colocar na comida. É uma delícia. Nem comida salada. Ó, gente. Como eu já expliquei a vocês no vídeo anterior, né? Que tinha gente pedindo semente. Que eu falei que é a amadura que a gente tem que pegar. Ó. Tem que deixar assim, ó. Amadurecer no pé. Essa daqui já daria pra gente abrir ela, tirar a sementinha já e semear na terra. Ela tem que amadurecer assim. Não adianta tirar uma verde e deixar amadurecer. Ela tem que amadurecer no pé, ó. Aí você abre ela e jogar a sementinha numa terra. Oxe, num instante dá. Vou aproveitar e catar umas aqui pra temperar minhas comidas. Que o meu ainda tá crescendo. Não tá dando ainda, ó. Mãe, já plantou o chuchu pra ver se vai pegar. Agora tá plantando esse bolinha verde. Eu cortei uma lá pra plantar, mãe. Aí guardei, guardei. Pra plantar depois. Tive que jogar aqui. Nem me lembrei mais. Ó, o pezinho de acerola também. Já tá cheio de flor. Bastante pequenininha também, ó. Vai dar um monte de acerola de novo esse pé. O pezinho de maracujá de mãe tá ali, sofrido. Porque a lagarta... É, depois de uma chuva. Mas ele fica assim, mãe. Bem feio, ó. Já tem um ramin novo. Tem umas folhinhas novas ali. Tem que aguar. Mano, aí vai dando certo. Nem tá aqui, ué. Tô aqui, ó. Já tomando um golinho de café. Vou terminar aqui pra subir pra casa. Que eu só vim buscar o leite pra... Preparar uma jantinha de noite com leite. Um cuscuzinho. Uma coisinha assim. Que hoje deu vontade. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Um beijão. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.